Quando se junta uma diva pop e um rapper conhecido, seja pra lançar um remix, seja pra fazer uma música inédita juntos, as chances dessa música se tornar um hit aumentam muito. Mas quando e como surgiu essa fórmula? Quando a gente pensa em parcerias desse tipo, possivelmente a primeira pessoa que nos vem à cabeça é a Rihanna. A mulher tem as melhores parcerias com vários rappers e tudo que ela tocou virou um sucesso estrondoso. Apesar da Rihanna ter um grande mérito na consolidação de parcerias entre divas pop e rappers, em especial no século XXI, não foi ela quem criou essa tendência. Esse título é de outra diva. Mariah Carey lançou seu primeiro álbum em 1990 e seu impacto foi notável e gigantesco. Após mais álbuns e mais singles, não se podia negar. Mariah havia se tornado uma hitmaker e uma cantora pop R&B mainstream típica. Mas Mariah queria sair desse nicho, dessa imagem imposta a ela. Afinal, Mariah queria se esbaldar ainda mais no R&B e na cultura do hip hop. Especialmente por crescer ouvindo, consumindo esse tipo de arte. Foi aí que em 1995, Mariah lançou Fantasy como o primeiro single do seu quinto álbum de estúdio. Só que detalhe, ela lançou junto uma versão remix em parceria com Old Dirty Bastard. Você deve estar pensando, e daí? E daí que isso, para a época, era praticamente inimaginável. Cada artista tinha que ficar no seu gênero. Juntar uma artista pop R&B com um rapper, para a época, isso não se fazia. Principalmente para uma carreira como a da Mariah, focada no pop. Contrariando a própria gravadora e apostando em uma jogada corajosa, Mariah saiu por cima. A música se tornou a primeira canção de uma mulher a debutar em primeiro lugar na parada principal da Billboard. E seu álbum vendeu como água. Desde então, Mariah tomou as rédeas de sua arte e apostou na sua intuição. Estimulando cada vez mais essa mistura de gêneros, não aceitando ser rotulada ou colocada em uma caixa. Agora, Mariah foi a primeira a fazer isso? Tecnicamente, não. Janet Jackson lançou um EP de remixes em 1990. Nesse EP, havia um remix com o rapper Heavy D da canção All Right. Porém, não obteve o mesmo êxito. E até porque, o lançamento do remix não foi impulsionado e nem o contexto era o mesmo. Mariah, por sua vez, apostou nessa nova identidade e promoveu ela como nova abordagem artística. Hoje é comum ter remixes com rappers entrando na canção e melhorando os desempenhos das músicas. Ou músicas que já nascem como colaboração. Mas precisou de uma diva lá atrás pra provar que isso era possível. Então, quando vemos nossas divas pop quebrando recordes com os rappers em suas parcerias, nós temos alguém a quem agradecer.